Bom dia meus amigos de Uruçuí, que é o jornalista Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí Eu estou aqui no bairro São Francisco, aqui no Poço 9 da Gespisa Onde ontem aconteceu um acidente aqui Onde o cavalete quebrou e um funcionário da Gespisa caiu da altura de 9 metros Graças ao Todo-Poderoso, com ele nada aconteceu Estou aqui com o nosso vereador Pires, que veio sondar aqui a situação do problema Conversar com ele aqui, bom dia vereador Bom dia Como é que o senhor vê aí essa situação da falta de água em Uruçuí Do descaso da Gespisa com os consumidores de Uruçuí Hoje, eu fazendo uma caminhada Por volta das 6 horas e 30 minutos Encontrei com um amigo E esse amigo Reside no bairro São Francisco Daí ele me passou Me repassou O informe De que Estava com 3 dias Sem água No retero do bairro E daí então Eu prometi a ele De me dirigir ao escritório da empresa a Gespisa Para estar vendo Daí eu me dirigi ao escritório da empresa a Gespisa Onde fui realmente informado de que estava com 3 dias mesmo sem água Mas que estava sendo providenciado colocar a bomba Porque a anterior havia queimado Então eu vim aqui verificar a real situação E no entanto já verificamos aqui De que realmente está sendo tomado as providências O diretor havia me repassado que Hoje Hoje era para ser reestabelecido o fornecimento de água No referido bairro Portanto Está confirmado de que A Gespisa está tomando as providências cabidas Vou mostrar para vocês O paliativo que está sendo feito aqui Nas bases dos canos Que quebrou ontem Ali o pessoal da Gespisa ali Que vieram de Floriano E que estão fazendo o serviço Eles estão Soldando um pedaço de cano novo Ali no cano velho Já soldaram em um Colocaram ali E vai ser feito de novo O cavalete Para tirarem os canos E trocarem a bomba Aqui como vocês viram aqui Colocaram essa Essa fitazinha aqui E na minha chegada aqui A Gerente do escritório da Gespisa Estava aqui A Joyce Eu Perguntei se podia adentrar ali Para registrar ali de perto Ela disse que eu não podia E não quer dar nenhuma informação Para a sociedade urussuiense Para os consumidores Da Gespisa De urussuiense O funcionário que caiu ontem Se ele se encontra aqui Em urussuiense E já foi para Floriano Como é que está ele Ele foi para Floriano E o estado de saúde dele Como é que está Eu acredito que está bem Não tive informação ainda Hoje O Júlio Valdo Estou logo há pouco Com a Joyce O Júlio Valdo Anda com ele Ou Anda com ele Mas aparentemente Ele não quebrou nada Só Graças a Deus Foi só o sujo Então é isso aí Meu povo de Urussuí Dessa vez a imprensa Não pôde adentrar aqui O poço aqui Da Gespisa Porque a gerente Do escritório de Urussuí A senhorita Joyce Não permitiu Mas a imprensa Não vai se calar Nós vamos continuar Cobrando do estado Do município Da federação Aquilo que é de direito Do povo de Urussuí E a Gespisa Tem a obrigação De fornecer água Assim como São Pagos Talões Mesmo sem ter água Em suas casas Esse é o jornal Cobra Choca Mostrando para vocês O que acontece Aqui em Urussuí Está sendo feito Ali um paliativo Estão soldando O cano ali Para emparear Com o outro Para fazerem de novo O cavalete E aí então Trocarem A bomba Que está queimada Eu vou ficar por aqui Acompanhando Cobra Choca A lente nervosa Do município De Urussuí A lente nervosa A lente nervosa A lente nervosa A lente nervosa E aí